Ainda não pense muito Ele não volta atrás Não volta mais Não pense muito Ele não volta atrás Ele não volta mais Mata fome por dentro Como morresse fácil Como não fosse vício Um desperdício bem querer Mas vou seguir Inevitamente Me reparar Do lado negro Um desalento Outro escuta o vento E algum desprendimento Norte pra qualquer lugar Afinal Quantos sinais E cada situação Cenas de drama E ciúme Virando costume Eu some Eu assumo Essa era a minha condição Canto ouvi Estou aqui de passagem O sonho meu foi no trem Miseria Miseria Desesperança Ou bobagem Siga-nos Todos Ainda não pense muito Ele não volta atrás Não volta mais Não volta mais Não pense muito Ele não volta atrás Não volta Ele não volta mais Mata fome por dentro Como morresse fácil Como não fosse vício Um desperdício bem querer Mas vou Seguir Inevitamente Me reparar Do lado negro Um desalento Outro escuta o vento E algum desprendimento Norte pra qualquer lugar Afinal Quantos sinais De cada situação Cenas de drama E ciúme Virando costume Eu some Eu assumo Essa era a minha condição Quando o sol Arteu por toda a cidade Sonho meu Faz de alguém Salapão Escancarada Saudade Para o inferno A solidão A solidão É a minha condição A solidão Que lula Que é uma espécie Um des�트kg A solidão A CIDADE NO BRASIL